O passado, que o tempo deixou a distância, a escola da minha infância foi lembrança repentina. Seus alunos, ela ensina o presente e o passado. Teve o nome batizado, professora Francisca Lancina. Eu soube dos mais antigos, que uma vez já te incendiado. Mas depois te reformaram e o povo ficou contente. O incêndio foi acidente, pois nem dá pra imaginar que alguém quis te queimar, pois tu ensina os inocentes. Minha querida escola, eu recordo com saudade, pois tive grande amizade e aprendi a ser cidadão. Estudei com meus irmãos, nesta escola caudilha, foi a escola da família. O meu pai foi teu guardião, creio educandário, que tu és uma escola de glória. Durante tua trajetória, promoveu tantas emoções nos festivais de canções. Em formatura final do ensino fundamental, tu formou várias gerações. Eu e minha mulher já passamos por tua classe e é com alegria na face e com orgulho profundo. Sentava sempre nos fundos e ficava muito atento para aprender os ensinamentos para depois enfrentar o mundo. Teve grandes CPMs que eu lembro neste momento. A prof. Lena Sarmento já foi minha professora, porém hoje é a diretora que para a escola da atenção foi secretária de educação, por ser grande educadora. Eu nunca hei de esquecer. Na grande festa junina, que a escola Francisca Lencina promovia brincadeiras. Era uma festa campeira, nos reunia para brincar, esperando a noite chegar para incendiar a fogueira. Também lembro com saudade, faziam grandes torneios. No esporte nunca fez feio, surgia até comentário. Que pais extraordinários, muitos tempos te ajudaram. Depois que os filhos criaram, continuam voluntários. Eu quero que todos os presentes sejam por Deus abençoados. Por ter na escola passado nem que seja para jantar. Pois que vem sempre ajudar esta escola da harmonia. Deus vos encha de alegria. Por onde vocês andaram? Pois quem ajuda esta escola, para mim é um privilegiado. Merece ser abençoado pelo nosso grande Deus. E eu peço nos versos meus e rezo sempre na igreja. E isso é o que vos deseja o ex-aluno Mateus.